E aí povo lindo desse YouTube, bora ver hoje as comprinhas que eu fiz na Shein Foram 15 peças e eu vou dividir em dois vídeos pra vocês E dessa vez eu me empolguei muito e trouxe muita roupa colorida Eu falo pra vocês que eu sou de fase? Tem vídeos que eu trago roupas muito neutras, tem vídeos que eu trago umas roupas nada a ver que eu nem uso E tem outros que eu trago roupas como hoje, coloridas Já vou falando pra vocês que ó, eu tenho um cupom na Shein, acho que vai fazer uns dois anos Inclusive eu uso muito, além de eu receber peças deles, eu também compro lá E esse cupom dá 15% de desconto e na maioria das vezes o frete é grátis, acho que eu nunca paguei frete lá, gente Que é o cupom S4GavesankBR, ele dá 15% e eu acredito também que não tenha mínimo de compras Uma outra dica pra você que quer comprar na Shein ou na China e não quer ser taxado Tenta se limitar a comprar 50 dólares, que dá o que? Uns 250 reais Se você for comprar, sei lá, 15 peças, divide em dois ou três pedidos e a chance de você ser taxada é muito menor Essas 15 peças eu não fui taxada em nada, comprei um monte de coisa, ó Comprei capinha de celular, isso aqui é de outro pedido Comprei capinha de celular, comprei coisa pra jardim, eu compro muita coisa na Shein, Zé, isso tem muita coisa E não fui taxada também, então tá tudo certo Vou começar mostrando essa borcinha acessória que eu comprei, que eu peguei Gente, ela é linda Eu tô pensando sinceramente em pegar o preto, mas não sei se ela é bonita ainda pessoalmente, né? Mas no site é maravilhosa, olha Oh my god! Sim, graças a Deus eu peguei outra cor dela, ela é linda! Olha, ela é super estruturada! Isso aqui é muito Lele, né? Não é Leleburg? Gente, como é possível? A Lele simplesmente transformou a forma como a gente vê os looks coloridos, né? Eu tô muito nessa vibe também de trazer mais cores pros looks E eu amei essa bolsa, ela é linda no site e linda pessoalmente, olha isso Vamos abrir aqui Ó, ela veio com uma alcinha que eu achei meio fuleirinha Não é muito bonita, assim, eu acho que não valoriza a bolsa, né? Podia ser um pouco mais grossa, que eu acho que ia ficar legal E aí dá pra você colocar onde? Não sei nem onde você bota essa alcinha Acho que é aqui, ó, desse lado Mas, ó, o zíper dela é um zíper grosso Que eu achei lindo Ela é bem estruturada Ó, e aí tem essa coisa aqui Que eu acho que você tira Deixa eu ver Não, olha só que chique Isso aqui é pra você aumentar a alça Porque essa alça não sai Olha, que legal Nossa, muito linda, gente Muito Leleburg vibes, cara Amei! Nota 10 Isso já que era preta dessa Ela vem com aquele cheirinho de produtos da China Tipo de estoque que ficou muito tempo guardada É um cheirinho que eu não gosto muito, não Um cheirinho de coisa de defumado, queimado Ah, sei lá, é só passar alguma coisa aqui Acho que sai deixando sol, não sei Mas, ó Nossa, gente Eu achei maravilhosa Vou até guardar aqui no saquinho TNT Que ele já vem assim, ó Pra preservar Próximo item Eu peguei um conjunto Eu não sabia se eu ia pegar só o blazer Eu falei, ah, melhor eu pegar os dois Porque aí eu consigo usar junto Olha a cor deste blazer Meu Deus E eu acho que vai ficar gigantesco em mim Tem uma coisa que eu fico muito decepcionada Que é muito difícil achar blazer pra mim, gente Blazer é uma peça que é como se fosse o glitter da maquiagem Quando você tá com uma make assim, meio que você não gostou Você tá com glitter, ela fica linda O blazer, ele dá aquele pá no look Ainda mais um blazer colorido Mas eu acho tão difícil de achar pro meu tamanho Até o PP pra mim ficar grande Então é muito difícil achar blazer que me sirva Ele tem um tecido bem maleável Ele é bem estruturado Olha, ele tem uma umbrerona aqui Ó Gente, esse azul tá maravilhoso Deixa eu confirmar a cor, o tamanho, ó Extra small Então é o PP mesmo Nossa, calma Meu Deus, que coisa linda Se não me servir Eu vou ter que dar um jeito de apertar Não sei Dá pra arrumar blazer Mas olha Ele é forradão E ele é um blazer muito, muito estruturado Vou botar ele aqui agora Deus, me ajuda Ai gente, parece que eu roubei da minha mãe, ó Gigantesco Ai, que triste, sério Mas assim, dá pra você Não sei se eu vou conseguir Segurar ele como se fosse um blazer oversized Porque tem Vou até deixar aqui pra vocês umas imagens de referência Que dá pra você usar uns blazer oversized Mas como eu sou tão pequena Que parece que eu peguei de alguém Eu acho que se eu fosse um pouquinho mais Tivesse pelo menos uns 60, Deus Por que uns 60 Não foi com uns 60 que me fez? Eu acho que dava pra sustentar o negócio oversized Não sei Ou é só porque eu não tô acostumada Mas gente, ó Ele é muito confortável Muito molinho E pra combinar com ele Que eu já vou mostrar o look completo pra vocês Eu peguei esse aqui, ó É um shorts Com certeza vai ficar gigante Olha isso Olha, gente Azul com laranja fica legal, né? Olha O material tá de parabéns Parabéns É muito bonito Muito bom É muito confortável assim De pegar Deixa eu ver qual que é o material desse shorts aqui Nossa, 100% polyester Chocada Porque é muito gostoso Vamos experimentar tudo agora Sabe quem eu tô me sentindo? O máscara que usa um blazer gigantesco Gente, ó Daria pra ser um oversized Se essa costura do ombro Tivesse um pouco mais pra cima Ó Ela tá muito pra baixo Aí tá com cara de que realmente Não foi feito pra mim Mas os shorts Eu tive que dar uma prendida aqui atrás Ó Porque ele ficou grande Óbvio Mas ele tá muito mais fácil de arrumar Tá amassado, né meninas? Mas Cara O tecido me surpreendeu Um defeito Dessas Dessas coisas que prendem aqui da China Essa brisilinha aqui que segura É que ela é muito feinha E ela aparece Ó Tá vendo? Agora não tá aparecendo Mas É que pessoalmente Se você olha Você consegue ver Que tem um negócio ali Tá vendo, ó Não fica aquela coisa elegante Tinha que ficar assim, ó Se fosse um botão Eu acho que eu ia preferir um botão Do que essa brisilinha aqui Mas dá pra gente mandar na costureira Pra arrumar Porque realmente o shorts É muito lindo Deixa eu tirar o blazer Pra vocês terem noção Olha Cara, eu tô muito decepcionada Porque esse blazer ficou gigantesco Ele é muito delícia, cara O tecido que Que forra ele É muito gostoso Mas tá muito grande, não tá? Que isso, meu Deus Acho que dá pra gente fechar E fazer um vestido Talvez Não sei Vou ver com a costureira Se dá pra gente dar um jeito aqui Que eu amei demais O tecido e a cor Aí na câmera Não tá mostrando pra vocês Eu acho que tá mais apagado Porque ele é um azul Muito vivo Muito bonito Ainda falando em cores Gente, agora que eu vi Que tinha deixado a porta Do banheiro aberta Desculpa Eu peguei uma bem parecida Com essa minha laranja Que isso aqui é da Amaro Tá? Aquela maravilhosa De tricô Mas eu peguei uma roxa Na Shein E essa compra chegou muito rápido Acho que chegou com duas semanas Ela tem... Ai, que linda Ela tem uma costura diferenciada Ó, é um ombro só Que eu acho chiquérrimo É um bode E ele... É um bode que prende? É Eu acho que vai ficar grande em mim Tô achando esse bode muito comprido Mas olha que lindo que ele é, gente Ele é de tecido canelado Estica bastante, ó É de qualidade Não é aquela coisa fuleira, não Deixa eu ver Só se for poliéster de novo Mas... 90% viscose E 10% elastano Eu gostei muito dessa costura aqui no ombro Mas vamos ver como vai ficar Tipo aquele gruvinhadinho Vamos botar Vamos botar Porque eu tô louca Isso aqui é um PP, gente Ele tinha que ser assim Mais apertadinho Eu gosto disso aqui Só que parece que tá me sufocando um pouco Acho que ele podia ser um pouquinho mais assim, ó E esse tecido sobra demais Olha só Olha isso Sobrando demais Olha nas costas Tudo largo Isso que é PP, gente Poxa vida Pra você que veste P Eu acho que o PP vai te servir Então ele tem assim Um corte maior do que deveria Porque você vê esse bode aqui Ele ficou bem certinho em mim Esse aqui já ficou comprido Mas se a gente mandar apertar Eu acho que funciona Mas enfim O PP ficou grande Vamos pro próximo roxinho Que aí eu já boto com essa Com esse bode aqui Que eu peguei uma calça Influenciada pela minha irmã Assim Olha que coincidência louca Tava na Shein E eu já tinha visto aquela calça Falei Que calça linda Já vou deixar aqui na minha lista de favoritos E no dia seguinte A gente se reuniu pra gravar E ela trouxe essa calça Eu falei Caraca Que tudo Experimentei E me apaixonei Gente Essa calça vale muito Muito a pena Tá Já vou falar pra vocês Eu peguei No Shein Petit Além das peças normais Que tem do PP ao GG Na Shein Eles tem uma linha Que chama Petit Que é menor que o PP E dentro desse Petit Tem o XXS O XS Tudo Petit Eu pego o menor de todos Pra garantir que vai me servir E eu peguei na linha Petit XXS Vou deixar o link pra vocês Olha só como ela é bonita Ela é uma calça de alfaiataria Mas ela tem um tecido Bem grossinho Só que mesmo sendo grosso Ela é maleável Olha Gente Vamos colocar Pra felicidade Das baixinhas Olha só Eu tenho 53 Se basear pelo meu tamanho Gente Perfeita Não preciso nem fazer a barra Dá pra usar com salto E dá pra usar com tênis Tá vendo Aí Vamos entrar numa questão Que eu acho que é muito feio Mas que dá pra gente mandar arrumar Que é isso aqui Tá vendo Ele fica com essa orelha pra fora E fica mostrando esse pininho Aí eu acho que se fosse um botão Ele ia prender melhor Para ficar assim Aí fica assim Esse negócio aparecendo Tá vendo Não fica bonito Não fica elegante Mas tirando esse detalhe Que a gente consegue arrumar Olha aqui o corte dela Ela tem essas costuras Aqui em cima Que dá esse movimento Pra calça Gente É maravilhosa Se esse bolo Tivesse perfeito Olha isso Não Sério Eu peguei até uma rosa Que vou mostrar no outro vídeo Pra vocês Mas vale muito Muito a pena Pra você montar Montar o look Com salto Montar o look Com tênis E ela é muito confortável Ó Como que é atrás Eu amei Nota 10 Pra essa calça Bom gente Ainda nas cores Eu peguei Este tricô Que eu tô muito na vibe De tricôs coloridos Eu achei ele tão lindo Olha isso Parece que foi feito Pela minha mãe Pela minha avó Por conta desse ponto largo Não é? Não parece que foi feito a mão? Olha que lindo Ai Olha Meu Deus Eu amei Cheirinho de guardado Ele cheiro forte da bolsa Mas acho que se dá uma lavadinha Gente Não pode botar tricô na máquina Não pode pendurar tricô no cabide E nem no varal Tá? Quando você lavar o tricô Tem que lavar na mão Botar pra secar sempre Assim ó E nunca pendurado Porque o tricô Eles garçam muito fácil E de preferência na sombra E na hora de guardar Gente Nunca pendurem Porque ele fica todo marcado Dá uma dobradinha assim Dá uma enroladinha E põe na gaveta Todos os meus tricôs ficam em gavetas Já vou botar aqui com vocês Acho que vai aparecer isso aqui Mas vou botar aqui assim mesmo Ele é muito gostosinho Peguei tamanho Acho que eu nem lembro qual foi Ai Meu Deus Que lindo Olha isso Amei Ele é um croppedzinho larguinho aqui Tá vendo? Esse oversized Oversized Que parece que é oversized Por quê? Apesar dele ter as costuras grandes Ele não ficou gigante Mas ele ficou oversized Não parece que eu roubei Da minha mãe Da minha tia Ai Eu amei demais Eu tô apaixonada Ele é bem quentinho Olha só Eu amei essas cores Nossa Eu tô muito apaixonada Achei Obrigada Deixa eu ver o tamanho Que eu peguei Pô Aquela Ai Eu adoro quando as roupas Dá certo Triste quando você compra As roupas e não dá certo Vai ter que ficar Levando a costureira Vendendo Ó Size S Eu acho que só tinha P Não tinha PP Justamente pra ele ficar Mais frouxinho Não é tricolor Não fica tão bonito Quando fica muito apertado Gente Nota 10 Perfeito Perfeito Vale muito a pena isso aqui Bom Agora Eu tô aqui com uma peça Que eu nem lembro Qual peça que é É daquela Sheen Moft Tá vendo? Ela vem com uma embalagem Bem diferenciada Ó Bem bonitinha Eles me mandaram aqui Um cartão Silk Eu acho que eu peguei Alguma coisa de seda De verdade Nossa Nossa Que isso Ué Nossa Eu nem lembro que eu peguei Que eu tinha pego isso Esse é um material premium Nossa gente Mas eu realmente não lembro De ter pego essa blusa Que isso Gente Ah tá Ó Ela tem uma costura aqui Engrovinhadinha Que pega bem aqui ó E Nessa parte aqui também Ela tem essa costurinha Nossa Mas o material realmente É um material diferenciado Ela tem uma etiqueta Que as outras peças não tem Deixa eu ver Qual que é o tecido Dessa blusa Ela é de 65% 61% acrílico 12% elastano E 26% de viscose Ela não tem poliéster Ela é realmente bem gostosa Mas eu tô com a impressão De que ela vai ficar larga E essa blusa É pra ficar apertadinha Aquelas de inverno Será que vai fazer frio Gente Eu tô fazendo frio Na sua cidade Que já é outono E tá super calor Vamos vestir Pra ver como fica Gente Que elegância Agora eu lembrei da blusa Ela realmente Ela tem essa costura aqui Pra te dar essas dobras Olha que coisa linda Eu só achei que ela sobrou Um pouco aqui ó Tá vendo Ela tinha que ser um pouquinho Mais apertadinha Mas eu achei linda Nossa Ela é muito 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 confortável E muito quentinha Dá pra você sair assim Numa noite de frio Chiquérrima Olha nas costas Como que ela ficou Ó Eu coloquei com a calça roxa E eu achei que ficou tão bonita Essa combinação Vocês gostaram? Ai gente Tô apaixonada Nessas compras Ó No braço Você vê que ela ficou certinha Eu acho que se ela ficasse Mais apertada Que isso Ia me incomodar Começar a prender A circulação Às vezes quando você Vira Dobra o braço Assim Ele prende Sabe Eu achei que ela ficou Bem boa Vou dar uma passadinha Nela Mas eu achei muito chique Ainda mais por ela ser Como a gente pode dizer Gola alta Aqui ó Nossa Amei 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 Eu acho que essas compras Deram 99% certo Até porque eu me surpreendi Muito com a qualidade Da maioria das peças Se vocês gostaram Meu Deus Eu tô amando tudo Vai ter mais peças Porque eu comprei 15 Gente Então vai ter mais vídeo Eu vou deixar o link De todas elas pra vocês Quem quiser comprar com desconto Usem o meu cupom Que dá 15% E ó Eu sempre tô trazendo Comprinhas da Shein Clica aqui no meu último vídeo Pra você ver As comprinhas que eu fiz E ó